Olá, gente linda! Seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Fernanda Ruzver e você está convocado a me acompanhar até o final deste vídeo. Deixe já o seu joinha porque você tem que participar do ritual deste canal. Inscreva-se caso você não seja inscrito ainda, tá certo? E conheça o vasto material disponibilizado aqui em Fernanda Ruzver. Exatamente, conheça todos os vídeos. Aqui a gente fala sobre arte, vida e espiritualidade. E o que me chama a atenção para este vídeo de hoje é a fala do arcebispo Dom Orlando Brandes, que está dando o que falar na internet. Ele disse o seguinte nas comemorações católicas do dia de ontem, hoje dia 13 eu estou gravando o vídeo, que é sobre 12 de outubro, né? Então ele fala o seguinte, Pátria amada versus pátria armada. Eu vou ler aqui um pedacinho, não sei se você está sabendo disso. Muita gente está se perguntando se foi uma indireta, foi um recado para o presidente Bolsonaro. E aí ele está usando da parte espiritual para dar esse recado. Está tudo bem, isso não é uma crítica, tá? Tipo, uma leitura da situação. Até porque Bolsonaro dá uma resposta no mesmo sentido aí, usando a parte religiosa para responder o arcebispo. Mas vamos lá, abre aspas, tá? E para ser pátria amada, não pode ser pátria armada. Para ser pátria amada, seja uma pátria sem ódio. Para ser pátria amada, uma república sem mentira e sem fake news. Olha que agora nesse fake news parece realmente uma indireta. Voltando. Pátria amada sem corrupção e pátria amada com fraternidade. Todos irmãos construindo a grande família brasileira. Fecha aspas. Disse aqui o religioso durante o sermão. Uh! Claro, gente. Além de tudo, nós somos cidadãos e todas as pessoas têm direito a dar a sua opinião sobre as coisas que estão acontecendo. E me chama a atenção esse tema porque a gente até fez uma live recentemente para falar a questão do armamento. Eu trouxe para vocês um pouco do posicionamento sobre o ponto de vista espírita. Sobre você estar armado ou não. Até posso recapitular um pouquinho isso. Que é o seguinte. Eu particularmente, falando até minha opinião. Porque do ponto de vista espiritual, tudo que foi para tirar a vida de alguém. Qualquer coisa nesse sentido, tem a tendência a ser negativo. Essa que é a verdade. Então, para mim, se o padre, o arcebispo aqui, fez um discurso político, está tudo bem. Ele está no seu direito. Está tranquilo. Está no seu direito. Ele também é um cidadão, sobretudo. Mas eu acho muito difícil que se encontrem religiosos que vão fomentar muito essa questão do armamento. Eu acho que é mais para não do que para sim. Eu, particularmente, muito embasada na própria teoria espírita, digo que você tem o seu livre arbítrio. Você faz o que você quiser, mas você tem que ter consciência que aquilo vai ter consequências. E essas consequências não são apenas na lei humana, na lei brasileira, sempre você vai ter consequência. Você tem que estar preparado para isso. Ponto. Se você acha que está preparado, então perfeito. Se você acha que não está, você tem que repensar. A decisão é sua. Sempre vai ser. Daí a questão do governo. Bom, tem uma questão de segurança pública. O Estado não dá tantas garantias assim. E aí eu não vou entrar nessa discussão porque eu desconheço números. Meu Deus. Eu assisto, vejo muito sobre isso. Aí o político fala. Não, quando tem a facilidade, aí para o armamento diminui a bandidade. Outro chega e diz que não. Eu não sei quem fala a verdade. Eu não sei quem fala mentira nessa história toda. Mas o que me chama a atenção? Aí é que o Bolsonaro, ele vem numa entrevista e dá uma resposta, então, para o arcebispo usando um trecho bíblico. Até estou curiosa para saber se o arcebispo deu uma contra-resposta. Mas o Bolsonaro, ele faz uma citação, que é usando o Lucas, o capítulo, Fernanda, 22, versículo 36. Mas eu não vou ler só o 36. Você já vai entender por quê. As duas espadas. Aqui, então, grifei. Está aqui, as duas espadas. Eu vou ler esse trechinho aqui. Só para a gente refletir. No 35, diz o seguinte. A seguir, Jesus lhe perguntou. Quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então, agora vai para o 36. Então, lhes disse. Agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Então, se você ler só esse trecho, parece que você pode se permitir interpretar. Bom, você pode se permitir interpretar qualquer coisa também, né? Cada um com a sua cabeça. Mas você pode chegar a interpretar. Peraí, ele está incitando a violência. Eu não vejo dessa maneira e quero trazer a minha interpretação sobre esse trecho. Pois vos digo, continuando, a gente tem que pegar o contexto. Que importa que se cumpra, que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores. Porque o que a mim se refere está sendo cumprido. E essa frase, para mim, detona tudo. Porque a mim se refere está sendo cumprido. Então, lhes disseram, senhor, eis aqui duas espadas. Respondeu-lhes, basta. Pode até ter um tom de ironia nessa história toda. Mas, olha só, eu não vejo isso como uma incitação à violência. Não vejo mesmo. O que eu vejo é o seguinte. Quando ele fala, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Sabe aquela história, assim, ó. Cada um, eu falo muito essa expressão aqui. Vou fazer um paralelo. Você é responsável por o que você faz. Você é responsável pelo que você fala. E você é responsável por aquilo que você pensa. Ponto. Não joga a culpa no outro. E nem nos espíritos. É a tua culpa, é a tua responsabilidade, sim. Você pode ser instigado, mas você vai ter que se permitir de alguma maneira ser instigado. Então, ele está dizendo que aquilo que ele fez está chegando no fim. Era o fim do processo dele. Era o fim da peregrinação inteira. Era o fim do processo num todo. Ele cumpriu a parte dele. Ele cumpriu. E porque não tem como ter uma leitura de incitação à violência. Até tem outros trechos para a gente trazer à tona. Aí, quando ele fala, porém, quem tem bolsa, tome-a. Como quem tem o alforje, tome. E o que não tem espada, volte a sua espada e compre uma. Logo depois, ele vai para o Gethsamine. Ele vai e vai ter um dos seus que vai usar a espada ali para cortar a orelha de um soldado. Se não me engano, Malcom, alguma coisa assim. Bom, ou seja, é que nem mãe e pai em casa. Te ensinam tudo. Vai chegar uma hora que pai e mãe fez a sua parte. E você vai seguir a trajetória da sua vida pelos seus pés. Você se torna responsável, em fase adulta, por aquilo que você for fazer. Pelas escolhas que você tomar, as decisões que você tomar. Você não pode mais jogar a culpa lá atrás. No pai e na mãe. Porque serão decisões suas. E você teve o alicerce. Você teve a base da sua educação em casa. A missão do pai e da mãe foi cumprida. Para quem cumpre direito, claro. E aí você vai ter que seguir. Vai ter que seguir a sua caminhada. Ele já sabia o que ia acontecer. Ele já sabia que alguns vão tomar aquele conhecimento para si. E vão levar consigo. E outros vão fraquejar. Porque o lado humano, o lado... Essa luz está muito em cima da minha. Deixa eu tirar daqui. O lado humano, o lado que tem aquela fraqueza, ele vai falar alto em algum momento. Esse é só o meu ponto de vista. Você pode não concordar. E comente aqui. Sempre com a educação, para você não levar bloqueio, tá? Então, além do mais, tem uma certa ironia. Do meu ponto de vista. Porque não tem como ele incitar a violência. A gente, um pouquinho depois... Aqui, usando então também um trecho bíblico, Mateus... O Fernando, eu tinha até separado a paginazinha aqui. Já me perdi. Eu tento ser organizada, mas não consigo. Aí, Mateus, no capítulo 26, em versículo 52, ele diz, então, Jesus lhe disse, Embainha tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Não faz sentido. Um pouco antes, ele chegar e dizer, não, vão lá e comprem as espadas para a gente se defender. Não é isso que ele está falando. É quando eu termino de ensaiar uma peça de teatro com os meus alunos, com o elenco que eu tiver à disposição, eu faço tudo o que eu tenho que fazer. Mas a pessoa vai lá e vai decidir fazer por ela mesma. aquilo que ela acha que é certo. É isso que eu entendo quando ele diz. Então, ele disse, Agora, porém, quem tem bolsa, tome. Ou seja, se você tem o conhecimento, tome para si. Mas isso é uma interpretação, né? Como também o alforje, O que não tem espada, venda a sua e compra uma. Então, eu também reflito essa passagem, assim, você, na sua vida, tem pessoas, por exemplo, comigo, né? Isso é um mundo muito particular. Ah, você tem que sair de noite. Quantas vezes na época de faculdade? E a Univalha era uma região meio perigosa, a universidade daqui. Ah, você tem que vir a pé sozinha para casa, é perigoso. Tinha vários assaltos para as meninas, então, mais frequente. E eu chegava e dizia para as minhas amigas, assim, de curso, e eu falava, olha, você tem que ter fé, só vai que não vai acontecer nada, porque a gente não pode viver enclausurado também, né? Esse é o meu ponto de vista, eu sou essa pessoa. Eu vou e não tenho medo. Mas aquele que tem medo vai precisar comprar aquela segurança, vai precisar comprar aquela situação. Não sei se eu estou conseguindo me fazer explicar, mas ao mesmo tempo, quando eu leio isso, me passa esse tipo de reflexão pela cabeça, porque nem todo mundo está seguro na palavra. As pessoas precisam ter uma força a mais. E isso aí é a base do armamento também. Agora, eu não achei muito certo usar essa passagem bíblica, não querendo, tipo, julgar, não acho outra palavra, mas achei um pouco covarde, digamos assim, você ter que usar o Novo Testamento, que ele é tão voltado para o amor e pela pacificação de todas as coisas, pelo justo, né? Jesus não veio fazer uma revolução pela espada, Jesus veio fazer uma revolução pela palavra, ele trouxe um novo mundo, tentando trazer à tona o velho, o velho pensamento, renovar para um mundo novo, que do meu ponto de vista, a gente só está encaminhando, caminhando para isso, né? Acho que a gente é muito novato, espiritualmente falando, muito criança ainda, dentro desse conhecimento todo de grande amor, que a gente não alcança tão facilmente. Então, eu acho que a fala do arcebispo, voltando, eu acho que ela pode ter sido, sim, ali uma indireta, um recado, acho que ele está no direito dele de falar também, acho que o Bolsonaro também está no direito dele de responder, está tudo bem, só não achei muito bom usar o Novo Testamento, é só a minha opinião, né? Claro, é porque é todo cheio de amor, né? Então, assim, eu não vejo grandes incitações, principalmente nas falas de Cristo, à violência. deixo aqui a minha opinião, quero saber a sua e é isso aí, gente linda. Lembrando que, só para finalizar, você quer ter arma, quer portar arma, quer andar com arma na rua, que porte de arma é você andar com arma na rua? Você quer andar com, quer ter arma na sua casa? Você está no seu direito, é o seu livre-arbítrio, mas eu sempre trago à tona, num país em que se beber, não dirija, qual é a frase que vai existir quando a arma estiver completamente livre? E quem é que vai fiscalizar? Mal consegue fiscalizar os acidentes de trânsito que acontecem por conta da embriaguez, porque a arma para mim é um, o carro para mim é uma arma, sim, mas você tem o direito de se defender, com toda a certeza. Só que você tem que ter consciência da sua habilidade, do seu controle psicológico e emocional para lidar com isso. E enfatizo mais um detalhe, como professora de teatro, nas turmas avançadas, os poucos exercícios que eu fiz de pressão psicológica nos alunos, de pressão psicológica, eles passavam a me odiar depois, eu odiassem a força de expressão, talvez alguns tenham odiado, mas as pessoas, elas não conseguem muito lidar, e eu estou falando de jovens, que não tem tanta carga às vezes, como pessoas mais velhas, carga emotiva. Até tem um amigo que recentemente me falou o seguinte, que ele tem a arma em casa, ele fez um treinamento muito puxado, e o treinamento dele era assim, você precisando atirar no alvo, e os treinadores fazendo grande pressão psicológica na sua cabeça o tempo inteiro. Então é muito fácil a pessoa se desestabilizar e até errar o tiro. Eu só trago a reflexão, quer ter arma? Tenha, mas a responsabilidade é tua. Gratidão por me assistir, um beijo na sua alma, fiquem com Deus sempre. Até o próximo vídeo.